A Resolução 51, que define os campos de atuação exclusivos de arquitetos e urbanistas, não entra em conflito com outras profissões. As áreas de atuação privativas da nossa profissão continuam as mesmas, já reconhecidas desde 1973 pelo próprio Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. O projeto arquitetônico, o projeto urbanístico e o plano urbanístico já eram consideradas atividades próprias de arquitetos e urbanistas. Está muito claro nas diretrizes curriculares do Ministério da Educação que o curso de Arquitetura e Urbanismo deve ensinar como conceber projetos de arquitetura, urbanismo e paisagismo. Enquanto isso, nos cursos de Engenharia não há nenhuma referência a essas atividades. Destaco sempre que o CAL e o CONFER vem desde 2016 tratando das áreas de atuação compartilhadas em comissões de harmonização de exercício profissional. Nosso interesse, conforme a lei que criou o CAL, é de construir um entendimento harmônico entre as profissões que respeite as atribuições de cada uma. É importante lembrar que a regulamentação de uma profissão tem que defender os interesses públicos e da população e tem que prever a qualificação profissional específica para aquela atividade, o que é indispensável para a proteção dos cidadãos.